Fala moçada, nós somos a dupla Jackson e Daniel E passamos aí pra fazer esse som pra vocês É mais ou menos assim Especioso, tentava frio lá fora Você não me procurou e eu não pude procurar Mas foi da minha espalhona a noite toda Fiquei olhando as vacas fora do meu celular Você não sabia Que na balada a saudade não paga portaria E ilusão a sua achar que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Choro na escadaria da voade Pegou a saudade, entrou no táxi Vendeu meia hora, bateu na minha porta Choro na escadaria da voade Pegou a saudade, entrou no táxi Saudade amiga, trouxe meu amor de volta Agora pode ir embora Ah, 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 ah... Transcrição e Legendas Pedro Negri